TV Ponto Al, crescendo junto com você. Doutor Antônio, queria dizer para vocês que o cooperativismo aqui é o exemplo do que deu certo e do que dá certo. Eu vinha conversando com o presidente da OCB, com o doutor Márcio, e ele vinha me dizendo o seguinte, que a Comigo, tudo que ela recebe de soja, ela agrega valor, não sai um grão daqui sem agregar valor. Isso só pode ser feito com o cooperativismo. Então, eu acho que isso é exemplo para o Brasil todo. Eu tenho andado muito agora, nesses três primeiros meses de governo, pelo Brasil todo, e eu tenho pregado o cooperativismo como forma de se desenvolver o país. Eu acho que a única maneira, tenho dito isso no Nordeste, tenho dito isso no Sul, no Centro-Oeste, enfim, aqui, aqui é o exemplo vivo. Abrelia Oliveira, sucesso no campo, TV Climatempo. Ministra, e diante de todas as necessidades de políticas públicas que o produtor precisa, como o Ministério da Agricultura pode se posicionar contribuindo para que mais tecno-shows ocorram? Eu acho que o tecno-show, ele vem da iniciativa privada, do próprio produtor rural, que viu a necessidade, e aí as cooperativas, as associações de classe, viram que esse é o modelo que funciona. O que o Ministério pode fazer? Apoiar. Apoiar de todas as formas possíveis. A gente sabe que... Por que o agronegócio é esse sucesso hoje, é essa pungência? Por que ele se descolou? Ele está à frente do poder público. Nós, no poder público, hoje, estamos correndo para chegar e, talvez, voltarmos a ter protagonismo. Mas como é que nós vamos fazer isso? Simplificando, ajudando, desburocratizando as ações que precisam, que o produtor precisa, sem perder a qualidade. É isso que o Ministério vem tratando nesses 90 dias, de montarmos uma política pública que facilite a vida daqueles que produzem no nosso país, e não que atrapalhe, porque nós já atrapalhamos muito. Então, hoje, nós temos que desburocratizar, simplificar. Agora, fazer o papel do Ministério, que é mostrar para o mundo que o que nós temos de certificação é sério e que todo mundo pode acreditar que o que o Brasil produz para mais de 160 países no mundo é aquilo que a gente diz que é. Então, esse é o papel do Ministério, na minha opinião. Bom dia, ministra. Bárbara Falcão, da Rádio CBN. Bom, a gente tem acompanhado nos últimos dias um acirramento da tensão entre a bancada ruralista e o Planalto, principalmente após algumas polêmicas envolvendo declarações do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, na semana passada, uma declaração que viralizou foi do presidente da frente parlamentar, cargo que a senhora ocupava antes de assumir a pasta, de que perdeu a paciência e chega. Queria saber da senhora, hoje, como ministra, antes de ficar no parlamentar, como a senhora vem acompanhando aí essa relação, essa suposta crise? Hoje eu sou ministra, eu estou no governo. Então, como deputada, eu até podia falar isso, mas como ministra de Estado, não. Eu acho que... Eu quero dizer a vocês que existe um jogo, uma queda de braços, porque nós temos aí várias matérias muito difíceis a serem votadas. Então, é claro que quem está no parlamento é diferente. Agora, eu tenho certeza, eu conheço o Alceu, foi meu vice na frente, há quatro anos trabalhamos juntos, e eu sei que isso aí foi o momento. Agora, as coisas estão se assentando, vão se encaminhar, mas não tenho dúvida, o parlamento precisa fazer também o dever de casa. Todos nós precisamos. Esse assunto que está aí na mesa, que é a previdência, isso é um assunto do Brasil, não é do presidente Bolsonaro, não é de nenhum ministro, não é da Câmara, isso é um assunto que o Brasil precisa resolver. E as coisas precisam ser conversadas, está na casa para ser discutido, para se achar o melhor projeto. Agora, eu tenho certeza que a bancada do agronegócio, ela sabe a importância que ela tem em todas as votações, mas principalmente agora, nesse momento, que ela pode ser o equilíbrio daquela casa. Isso foi um momento, tenho certeza, de gauchês do nosso querido Alceu. Agora as coisas vão se encaminhar, eu tenho certeza. Ministra Costa Filho, Rádio Morada do Sol FM. O tabelamento do frete para o caminhoneiro, pode prejudicar os produtores de soja no final da conta? Eu acho que já está prejudicando, aqui pode, já está. Esse é um assunto que nós temos que tirar dessa pauta negativa que hoje temos. Eu tenho conversado muito com o ministro Tarcísio, é ele que está fazendo a condução disso dentro do governo e junto ao STF. Agora nós precisamos achar uma maneira. Hoje essa tabela de frete, ela é perversa, tanto para o caminhoneiro, quanto para os setores produtivos, não só da soja, todos, a grande maioria. Nós temos agora um evento, agora no final de maio, que é a tabela que a USP trabalhou, mas o ideal era que essa tabela caísse e que pudesse haver um acordo. Nós, afinal de contas, vivemos numa economia aberta e nós precisamos sentar e conversar e esse acordo ser feito entre as partes e não através de uma lei de um tabelamento. E falando de perversidade, programado para amanhã, uma audiência pública para tratar, inclusive, especialmente da remissão do passivo do forro rural. E lá na audiência pública, a programação de presença do Ministério da Agricultura e todos os órgãos envolvidos. Hoje, porque a gente sabe que a sua posição é delicada, tem de um lado o governo, tem do outro lado o produtor. Qual é o posicionamento do Ministério da Agricultura com relação à remissão do passivo? Esse não é um problema do Ministério da Agricultura, esse é um problema do governo como um todo e uma ansiedade dos produtores há muito tempo. Nós estamos num momento delicado onde nós estamos discutindo previdência, uma coisa maior. E essa remissão, ela também é tema dessa previdência, dessa reforma que nós estamos conversando sobre ele. É muito bom que essa audiência aconteça para que cada um se posicione e que a gente chegue a um ponto comum. A remissão, ela só pode acontecer se houver, vamos dizer, dentro do orçamento de onde tirar esses recursos. Você não pode simplesmente dar uma remissão, amanhã o governador aqui dá uma remissão e aí não está dentro do orçamento. Ele vai correr em pedalada, em crime fiscal, de responsabilidade fiscal. Então, o presidente Bolsonaro, ele é um dos maiores defensores dessa causa. Mas, nós temos que dar a ele de onde é, como é que vai ser feito dentro do governo, dentro do orçamento, de onde é que nós vamos tirar esses 11 bilhões de remissão do Fundo Rural. Bom dia, ministra. Camila Paes, Rádio Líder 95. Queria direcionar a pergunta para o governador Ronaldo Caiado. Aqui, governador. Aproveitando que a gente está tendo um momento especial, semana da Tecno Show, o prefeito realizou várias atividades recentemente aqui, que inclusive seriam parcerias junto ao Estado. Como que vai retornar agora todo esse investimento realizado do Estado ao município? Em primeiro lugar, eu quero comunicar a todos que no meu primeiro ano de governo, tive a oportunidade de poder sancionar uma lei de autoria do nosso presidente da Assembleia Legislativa, transferindo a capital para a cidade de Rio Verde. Então, hoje, eu estou na capital do Estado de Goiás-Liçal. Eu estou ao lado do prefeito da capital, Paulo do Vale, da primeira-dama Línea, dos nossos deputados estaduais aqui, o Chico Cangelli, ao lado do Henrique César, que aqui está, o nosso vice-governador, Lincoln T.J., Glaustin, aqui deputado federal, deputado federal também, Zé Mário Schirainer, nossos deputados estaduais aqui, Jefferson, Paulo Trabalho, Carapô. Então, você vê que a presença importante, todo o nosso secretariado aqui presente, o ex-senador Wilder Moraes, da indústria e comércio, da agricultura aqui, do agro, do controle aqui da nossa defesa sanitária, agrodefesa, o Ernesto Roller, inovação, o Adriano, do governo, nosso Lívio Luciano. Nós estamos aqui também com o nosso senador da República, aquele que assumiu o mandato lá, continuando a defesa de Goiás, o ex do Carmo. Aqui, ao Henrique Jacipei, ao nosso presidente da Saniago também, o Ricardo Soavinsky, a nossa primeira-dama, e para poder fechar, nosso secretário de Segurança Pública. E aqui também é um prazer enorme, primeiro, em receber aqui a nossa ministra, que sempre foi uma referência, um orgulho para nós, não só do partido. Nós somos do mesmo partido, mas mais do que isso. Essa mulher que ativou o Congresso, essa mulher é uma referência naquela casa, presidiu a frente parlamentar da agropecuária do Congresso Nacional, soube debater com conteúdo, todas as matérias. No momento da tributação do leite, ela foi a primeira pessoa a insurgir, conseguiu que o governo revisse uma posição, ela tem essa capacidade do diálogo, trabalha tempo integral, não brinca em serviço, é uma mulher que sabe gerir o ministério, é respeitada pelo Congresso Nacional, e ela chegou ao ministério não por indicação política, ela chegou ao ministério por indicação da classe produtora rural do país. Esse é que é o ponto alto. Pela primeira vez, nós estamos assistindo um governo onde ministro da agricultura não é usado como moeda de troca e negociação partidária. Ela chegou exatamente por mérito e reconhecimento da classe rural brasileira, que hoje tem a ministra da agricultura lá na esplanada dos ministérios. Então, para mim, como goiano, é um orgulho enorme poder receber Tereza Cristina, ministra da agricultura aqui. Eu sei o trabalho dessa mulher e sei a importância de termos uma pessoa da qualidade dela. Ao Xavaglia, aqui os meus agradecimentos pessoais. Eu quero lhe comunicar que você já faz parte do meu conselho consultivo. São pessoas referências no nosso Estado de Goiás que são chamadas para opinar diante de matérias mais desafiadoras que o governo tem que se pronunciar. Como tal, eu quero aqui, então, após os agradecimentos, dizer o que o Estado de Goiás está passando, vocês sabem muito bem. 3 bilhões e 400 milhões de déficit orçamentário. Hoje, impedido por poder contrair qualquer empréstimo. Nós somos hoje a letra C no ranking, caminhando para a letra D. Então, nós não temos sequer o aval do tesouro para tomarmos um real emprestado. Mas vocês pensavam que iam desestimular o Ronaldo Caiado, pelo contrário. Hoje, vocês já sentiram que a nossa política de segurança pública já mudou no Estado. Meus agradecimentos aqui, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, todo o nosso pessoal que mostrou a capacidade nossa. Implantamos um sistema mais moderno no país de fiscalização das propriedades rurais. Ministro, a semana passada, liberei... Olha, o Cássio Salim ali está presente, nosso deputado estadual, não sei ter o nome. A semana passada, nós liberamos, junto com o Zé Mário Schreiner, na FAEG, 50 caminhonetes. Além disso, liberarei mais 50 nos próximos dias, onde nós estamos fazendo o georreferenciamento de todas as propriedades rurais do Estado de Goiás, levantando qual é o menor percurso para chegar a ela, e qualquer sinal para o controle de comando que será estruturado em Goiânia, a nossa polícia chegará a tempo hábil para poder, cada vez mais, desarticular essas quadrilhas de roubo de carga, roubo também de defensivo, tentativa de agressão às nossas propriedades rurais. Então, um sistema que vai revolucionar, e o último levantamento que nós tivemos, feito pela FAEG, é que 80% nas propriedades que nós já fizemos o georreferenciamento, nós já derrubamos a criminalidade em 80% naquelas regiões. Então, isso é algo extremamente novo, que está sendo copiado pelo país. Nós estamos exportando aquela capacidade de gerir. Vocês devem ter lido ontem também o jornal Estadão de São Paulo. É capa do Estadão de São Paulo, aquilo que Goiás foi inovador. Ou seja, índice multidimensional de carência das famílias goianas. As regiões mais carentes, mas não identificando a pessoa para ficar recebendo benefício de um cabo eleitoral ou de outro. Não. Usando o cadastro único, junto com o programa do PNUT, nós identificamos todas as famílias carentes no Estado de Goiás. Isto é um trabalho desenvolvido também pela Primeira-Dama, pelo nosso secretário da área social, por todos aqueles que hoje nós somos referência no país. Tanto é que o ministro Osmar Terra vai começar por Goiás este movimento para resgatar essas casas que não têm nem sanitário, nem energia elétrica, muito menos condições mínimas de habitação. E nós estamos vendo reincidir no Estado de Goiás doença de Chagas, o que já havia desaparecido. E outra coisa, é focarmos também na nossa área da saúde. Dia 10, eu peço a toda a imprensa aqui presente, nós vamos iniciar a vacinação. É muito comum, depois que acontecem as crises, as doenças que vêm em forma de epidemia, as famílias vão aos pós-saúde. Depois, elas ficam um pouco esquecidas e acham que não é mais importante. Eu peço a toda a imprensa, vamos continuar tendo o percentual que tivemos no ano passado de mais de 90%. Então, minha gente, hoje eu quero dizer que o que eu posso retribuir a Rio Verde é dizer que Rio Verde vai me ajudar muito a poder governar esses dias em que assumiu o governo do Estado. Sabe por quê? Recebi também 5 mil quilômetros de estradas intransitáveis no Estado de Goiás. Além do mês de dezembro e metade de novembro sem pagar. Além de uma dívida de 3 bilhões e 400 milhões, há comigo, como todas as prefeituras, estão me ajudando a recuperar a malha viária. Nós estamos ainda pela manhã hoje, falei com o ministro Paulo Guedes e que nós esperamos que o plano de recuperação fiscal seja encaminhada ao Congresso Nacional, para aí sim nós podermos ter direito a fazer um empréstimo, a contrair uma antecipação, para nós podermos iniciar essa parte, quitar o que devemos investir corretamente o dinheiro do povo do Estado de Goiás naquilo que deve ser feito. Então, essa é a situação que vocês estão assistindo. Infelizmente, dilapidar o patrimônio do Estado de Goiás. Mas nós vamos recuperar isso com muito trabalho, seriedade e transparência. E, além do mais, fomos o primeiro Estado no país a implantarmos o compliance em todas as secretarias de governo. Todas. Somos o primeiro a fazer no país. Ou seja, o que é o compliance? Não é uma auditoria. Auditoria você diagnostica o mal feito depois que ele já foi feito. O compliance, você, na tramitação do processo, você já identifica e você já cancela uma possível corrupção que estava sendo construída. Então, gente, o que Goiás pode, neste momento, é poder ter aqui a ajuda do nosso prefeito, da comigo, dos produtores rurais. Mas Goiás vai dar a resposta rapidamente, porque nós temos um potencial enorme. E eu aqui, eu me sinto em casa e me sinto parte deste momento da água pecuária brasileira. Porque há 35 anos, foi exatamente nessa região aqui que nós começamos um movimento de defesa do produtor rural e nós hoje fizemos aquilo que é a tarefa de casa, como disse muito bem aqui pela nossa ministra, Tereza Cristina, e que hoje somos referência, não só no Brasil, mas no mundo em termos de controle sanitário como também de qualidade de produto. Muito obrigado. A porta do Jornal Popular, eu queria perguntar para o senhor exatamente em relação às estradas que o senhor disse. Até que o meu show é um momento também de discussão em relação a políticas públicas para os produtores. Esses escoamentos, as estradas do Estado é uma das principais preocupações para os próximos meses para escoar a produção. O que tem sido feito? Quais são os planos mais imediatos, o resultado mais imediato que o produtor pode esperar? Bom, o mais imediato que eu quero dizer é exatamente o consórcio que tem feito com várias prefeituras no Estado de Goiás, pedindo com que haja uma parceria com o governo, até porque isso não é obra do Estado. Isso hoje é aquilo que o Estado recebeu, que são 5 mil quilômetros de rodovias que estão totalmente com o tráfego comprometido e a qualidade do asfalto vocês mesmos podem julgar ao chegar nas rodovias. Então, é o que existe de pior qualidade. Para vocês terem uma ideia, eu ainda vinha comentando agora com o Unissau, com o vice-governador e também com o nosso senador, é que a rodovia que foi entregue de Goiânia até a cidade de Goiás foi entregue agora, tem menos de um ano. eu mandei interditar algumas partes da rodovia, já mandei oficiar as empresas, já mandei montá-las, porque o Estado vai ter que recuperar uma área. Não tem nenhum ano que ela foi entregue ao Estado de Goiás. Veja você, é situação irresponsável com que realmente era tratada a obra pública no Estado de Goiás. Então, minha gente, o que nós estamos fazendo é agir rapidamente. Vocês viram uma GO 060 interrompida, de repente nós já estávamos lá trabalhando no mesmo dia, na mesma noite, está lá uma ponte que o Exército nos emprestou, resgatando o tráfico, lutando sem parar, pedindo apoio do prefeito. Agora, a sociedade já sentiu que existe transparência na nossa gestão. E transparência não quer dizer capacidade de milagre, quer dizer capacidade em poder fazer com que o dinheiro seja aplicado corretamente naquilo que é a sua determinação orçamentável. Bom dia, senhores, ministros, Luciana Martins, TV Assembleia. Vou direcionar o presidente da Assembleia, Luiz Alves Vieira, por favor. Deputado, bom dia. O setor da agroindústria, da agropecuária, talvez seja um setor no Brasil que ele esteja respirando. Eu gostaria de saber do senhor que a ideia é a partir da Assembleia Legislativa, trazer a capital mesmo simbolicamente aqui para Rio Verde, região do Sudoeste Goiano, a importância de ter esse olhar para essa região, já que sempre é preferência, sempre é para a cidade de Goiás. Bom dia, Luciana, bom dia a todos nossos amigos, colegas da imprensa, bom dia a todas as autoridades aqui presentes, cumprimento a todos em nome do nosso governador Ronaldo Caiado e também da ministra da de Goiás. Eu acho que essa transferência simbólica da capital para a cidade de Rio Verde significa muito, significa a valorização da região Sudoeste, uma região importante para a economia do país, significa o jeito de poder fazer e reconhecer, reconhecer a importância do agronegócio, dos produtores rurais, cada produtor rural que trabalha sol a sol o dia a dia, que tem no seu DNA a produção, a melhoria, a condição de poder sustentar este mundo com os alimentos que são produzidos neste país e a região sudoeste a referência. Então é um ato, um gesto de reconhecimento, tanto da Assembleia Legislativa, como também do governador Ronaldo Caiado, em poder trazer a capital para a cidade de Rio Verde durante a feira Tecno Show, que é referência para o Brasil, sendo a maior do centro-oeste de Goiás. Bom dia, Arrindo Novaes, Jornal de Águia do Rio Verde. Eu queria perguntar para o Sr. Antônio, estendendo também a pergunta ao governador Ronaldo Caiado sobre a Ferrovia Norte-Sul, que a gente já falou aqui que as estradas são um dos gargalos da produção aqui no estado de Goiás e eu queria saber agora que ela foi a possessão agora e provavelmente vai ser entregue daqui a dois anos. Qual que a importância disso? Como que o senhor vê? A gente já conversou uma outra oportunidade, o senhor comentou que é um problema constante mesmo essa questão do esculamento. Como que vai ser isso com ela pronta aí? Bom dia a todos. É um prazer receber os estudos aqui. Eu também conheço com a unidade do Ministro da Instituição do Brasil, o senhor tem que ver aqui. Ronaldo Caiado, prefeito e o presidente do Assembleia do Saúl. E demais autoridade aqui. Pra nós é realmente um momento importante como esse, que nós temos autoridade com a ministra que está aqui presente e entende bem do ar no negócio, como tudo, a necessidade dele. nós vamos ter aí foi privatizado a noite agora o que você me vê é uma empresa privada, importante entende de ferrovia já tem uma participação grande da ferrovia, de forte no Brasil eu tenho esperança que realmente a coisa venha a acontecer não só terminar a ferrovia mas tenhamos vagões realmente para poder transportar a ferrovia está pronta e não tem a gestão potencial para atender todas as necessidades tanto de álcool, como de açúcar como de grão, certo? como também de petróleo e também de esportes para cá, que são os insumos que só chegam aqui em Tarisco, essa avaliação do frete a questão do frete tem penalizado não só o setor do agronegócio mas a sociedade como um todo realmente foi um desastre todo o que aconteceu no Brasil mas principalmente a questão das ferrovias as ferrovias você teria estabilidade nos fretes você poderia fazer negócio de futuro hoje os negócios do Brasil estão parados o caso é que você vai fazer um contrato para exportação daqui um ano um ano e meio e você não tem garantia de frete o ano passado nós fizemos um contrato de frete fez todos os negócios de exportação quando vem a questão do frete simplesmente as transportadoras arrancaram o contrato de frete tivemos que autorizar uma nova tabela de peças deu prejuízo para a sociedade fora do comum e para os produtores também e continua dando nós temos a daqui para Itumbiara a 452 que é um problema sério que nós temos na região essa questão da ministra não levar a risco nem projeto tem então a questão realmente de união do estado federação prefeitura mostrar realmente a importância da região vocês terão a noção transporta passa por dia aqui 5.200 carretas por dia carretas fora 2.200 carros em diversos acidentes as estradas estão intransitadas é buraco por todos os lados carro pequeno não tem condições de passar a noite é um risco de vida para todo mundo então são coisas pontuais que a gente precisa ter uma análise muito grande o governo é novo precisa dar tempo ao governo tem questões que precisam ser resolvidas que a sociedade e principalmente os deputados federais precisam ter a consciência que o povo energiza isso por mudança então as mudanças precisam ser feitas a reforma da governança não é para A ou B ou C é para todo mundo será que esses poderosos de cima que ganham alto salário antes dos projetos da turista vai impedir a reforma da presidência isso é um absurdo todos os governadores dos seus estados têm que pegar Ronaldo pode liberar isso pegar esses deputados de cada lado mas nós estamos abrindo agora na cara aqui tem exceção é lógico que tem exceção tem muita exceção eu não estou generalizando de maneira alguma mas tem muita gente que está trabalhando contra o Brasil na busca de benefícios próprios esse negócio de tomar lá da cá o Bolsonaro foi eleito para parar com isso ele está tentando parar mas os políticos parecem que não querem alguns vamos dizer eu não estou generalizando não solta o que eu estou falando pelas metades o preço tem que mania de soltar pedaço da reportagem então a ministra tem competência para isso de nos ajudar nas questões políticas nas questões econômicas nós temos uma pessoa que é o ministro da economia que é uma pessoa focada no Brasil interessada no país quer fazer as coisas certo agora vai para a comissão daquela e só os que estão a favor não falam nada só os contra que estão cadê esse pessoal que está a favor cadê a responsabilidade desse pessoal então precisamos ter coerência o Caiado assumiu o estado para mudanças também é cedo no governo para analisar o governo do Bolsonaro ele não teve 60 dias 30 dias ficou no hospital 50 dias ficou no exterior será que a sociedade as políticos não veem isso a sociedade não veem isso é muito pouco tempo para fazer tudo que é necessário no país que foi desfeito durante 30 anos é muita bagunça é muita desonestidade é muita irresponsabilidade então nós temos ter foco dar tempo ao tempo cada um fazer sua obrigação e a imprensa fazer a minha dela também a imprensa também precisa fazer sua parte não é ficar soltando as coisas indebidas mal faladas ou faladas pelas metades para por culparem alguém isso eu não acho correto em qualquer setor da economia eu acho absurdo eu tenho um mundo de coisa aí que a imprensa é necessário não soltar mas aquilo que é de mal solta tudo uma repórter me falou assim o que é bom para vocês é ruim para nós uma repórter me falou isso que não é notícia eles podem falar de coisa ruim gente pelo amor de Deus nós estamos num país que precisa mostrar a cara dentro e fora do país para a sociedade o que é o agronegócio a importância do agronegócio o sofrimento que o produtor tem para conduzir preservar a sociedade não preserva nada a cidade é um lixo vai qualquer fazenda aí é mais limpa do que a cidade o povo procura agora não tinha ter em São Paulo o que é aqui lá o que é lixo aqui lá vai Goiânia no Meia Ponte então nós temos muitos problemas ambientais que só metem o pau no produtor rural ministro tem aqueles embaixadores aquele povo para mim não serve para nada falo isso porque o pau esteve lá Israel junto com a equipe e o pessoal foi o embaixador de Israel só apareceu um dia na pau o resto não apareceu junto com o pessoal o embaixador de Israel acompanhou toda a comissão fomos num outro país comigo foi receber um prêmio lá de gestão ambientais embaixadores que não foi lá porque estava com o dedo quebrado aqui no Brasil então são coisas gente a senhora é milita pode chamar esse pessoal falar para o presidente arrancar a orelha deles ou para outras pessoas lá ele tem que defender o Brasil vai brasileiro lá dessas ondas estrem e desce o pau no Brasil e não tem nenhum embaixador para defender o país isso é falta de responsabilidade o que eles estão fazendo tomando o dinheiro da nação que os embaixadores ficam baratão ficam passeando lá então precisa realmente ter coerência responsabilidade e defender o nosso país o nosso país é muito grande tem inúmeras gestões em todos os sentidos muitos problemas que deixaram de ser feitos e precisam de ser feitos faz de um dia para o outro nem o Ronaldo nem o prefeito faz de um dia para o outro nem o presidente se não tiver as pessoas realmente dispostas a colaborar com responsabilidade e sem pensar pensar no bolso daqueles que não tem prática comigo da que maneira nós temos muita produção no mundo inteiro mas no Brasil tem gente passando fome por que será? tem muita gente tirando proveito então vamos pensar um pouco mais vocês repórteres as suas empresas e pelo amor de Deus não bata no país bata na responsabilidade que já teve o país ficar lembrando de militares tudo isso aí é passado vamos pensar no presente e no futuro pensar nessas jovens nessas crianças a esperança que essas crianças tem em todo mundo a parte social a parte de escola eu fiquei abismado um dia e falou errado falou de uma forma errada o ministro da educação que queria todo mundo cantando em nacional eu estou com amor verdadeiro e com a responsabilidade necessária que nós temos de alma e coração que o Brasil vai ser trabalhado diferente muito obrigado bom depois dessa depois dessa verdadeira aula aqui dada de civismo pelo nosso presidente da comigo vocês já viram quem é que faz parte do meu conselho consultivo tem coragem de puxar a orelha da imprensa imagina o governador não é verdade? então gente eu quero dizer em relação a pergunta que ele nos fez veja bem o clima que está no país hoje foi colocado depois de 33 anos em apenas 80 dias uma rodovia que há 33 anos só tinha notícia de corrupção desvio de dinheiro público escândalo prisão de pessoas só isso a ferrovia norte-sul só vinha com a manchete dessa maneira em apenas 80 dias o ministro Tarcísio elaborou algo que foi inédito teve aprovação do TCU e teve aprovação também do Ministério Público Federal e também do Supremo Tribunal Federal o edital que ele apresentou todas as contestações foram derrubadas tá certo dentro do plenário desses órgãos que citei então mostra o quanto teve o aval de todas as autoridades que foram consultadas sobre a licitação diziam que aquela licitação seria uma licitação que estava sendo ajeitada arrumada para que a via ganhasse essa licitação o que aconteceu a hora que abriu-se o envelope não é verdade arrumo botou o dobro do valor que foi a base inicial ou seja um ágio de mais de 100% 2 bilhões e mais de 700 milhões de reais e com 2 anos obrigatoriamente ela vai ter que transitar garantindo também direito de passagem de mais outras pessoas que desejam dentro desse dentro desse viés de transporte colocar ali os seus vagões poderem chegar a Itaqui como poder chegar ao Porto de Santos qual é o sentimento é o sentimento que o presidente Chavag acaba de citar qual é que é a importância que muitas vezes o cidadão comum fica perguntando por que que esse pessoal insiste tanto em reforma da previdência por que que eles falam que reforma da previdência está dificultando o país neste momento os estados e municípios Goiás todo mês eu tenho que tirar do tesouro 200 milhões de reais eu pago pensionistas e aposentados 500 e poucos milhões o que é realmente capaz de repassar a ele que é depositado no fundo 300 e poucos milhões eu tenho que sacar no tesouro 200 milhões de reais para complementar o salário de aposentados e pensionistas eu não tenho isso para a saúde não tem para a educação não tem para a segurança pública não tem para a estrada não tem para nada fecha-se o mês eu já estou devendo ainda o mês de dezembro do governo anterior então todo mês eu tenho que sacar no tesouro 200 milhões de reais para voltar no tesouro o que quer dizer isso este valor vai aumentando a cada ano que passa qualquer cidadão no exterior não vai investir num país que amanhã os estados dos municípios e a própria união vai ter que recorrer ao FMI porque quebra não tem mais como quando um país sinaliza que vai quebrar você acha que um fundo lá de fora vai chegar e vai investir no Brasil vai pegar o dinheiro bom dele e vai trazer para cá sem perspectiva então a obrigatoriedade nós discutimos a previdência fazermos uma reforma da previdência é fundamental por que que eu vinculei um assunto ao outro porque vocês veem que o Brasil hoje é exatamente o país que é mais consultado para investimento se nós fizermos a reforma da previdência vocês vão ver o que é uma situação semelhante a Rio Verde ser extendida a várias regiões do estado de Goiás e no país inteiro vão ser investimentos de todos porque são bilhões e bilhões de reais que estão aguardando só a votação da previdência para ter a garantia que o país não vai quebrar que o estado não vai quebrar que os municípios não vão quebrar é isso que se deseja neste momento além disso sabe o que que o Tarcís nos deu também como condição de infraestrutura para Goiás ele conseguiu ao conceder a extensão por mais 30 anos de toda a parte também da Vale do Rio Doce fez com que a contrapartida fosse uma ferrovia que liga a cidade ali entre Mara Rosa e Campo Norte até Água Boa no Mato Grosso ou seja nós teremos uma ferrovia de 300 quilômetros pegando toda a região leste do Mato Grosso Norte Vale do Araguaia se juntando na Ferrovia Norte Sul vai ser o desenvolvimento dessa região de Goiás que não tem a logística e nem tem a infraestrutura que tem aqui então vejam vocês nós teremos a Norte Sul daqui dois anos e teremos a junção de Água Boa até a Norte Sul na região de Mara Rosa Campo Norte no final de quatro anos do governo Bolsonaro então isso gente são resultados positivos que nós temos então nós temos que entender que nem tudo se resolve no dia a dia mas é aquilo que nós temos que fazer é cumprir a nossa responsabilidade tá certo e nós temos que entender que Goiás vai superar e Goiás vai ser a grande fronteira de desenvolvimento e motor de desenvolvimento do país só um minuto só para completar essa pergunta que é uma novidade aqui para o município de Rio Verde e a região do Sido Oeste nós estamos no projeto de uma plataforma multimodal uma parceria público-privada nesses dois anos nós já conseguimos junto a Valec o direito de acesso a ferrovia e o pré-projeto da plataforma já aprovado é uma parceria quero agradecer ao doutor Antônio que tem capitaneado isso aí com várias trades e empresas aqui de Rio Verde BRF Cereal todos nós fizemos a coisa tipo mineiro calado porque se a gente fala isso atrapalha então está bem encaminhado a partir de agosto nós teremos já o início das obras aprovação final e nós vamos ter a nossa plataforma aqui em Rio Verde e nesse trajeto de Palmas até o Porto Santos essa aqui foi concedida agora até a Estrela do Oeste a região que mais gera carga é a região de Rio Verde só perde os minérios lá da Vale de Palmas para cima lá no Porto Itaqui então o Rio Verde vai gerar o maior volume de carga e nós vamos tirar 5 mil carretas por dia da 452 para ir até para o Porto Santos muito obrigado nós solicitamos as autoridades agora que se direcionem ao auditório 1 para que a gente possa fazer a abertura oficial da feira a abertura oficial e a abertura oficial a abertura oficial a abertura oficial a abertura oficial Obrigado.